Nós estávamos a beijar com o que o Manford e o Bobo Bissau, Martes, mais ou menos, caminando contra a Dorantó, por algum motivo ou outro. Esse sindicato que está representado não estávamos em serviço, não estávamos em ouro. Então, nesse momento, não há bem papel com nós, para a Bissau Boutem, que é o Bobo Sambira, nosso representador. Nós, como o Hivei, o sindicato responsável, explica sempre, um membro que passam assim com o Antimucana, para o mesmo que nós aceitamos como membro. Esse também está no lugar e já está no tempo. Nós nos chamam de reunião, e de reunião, aqui, nós explica o que é o IVEI. O que é o que faz o nome do país? O que é o representador do trato? Por isso não há nenhum formulario de inscrição, não há nenhum formulario de inscrição. Então, isso não há nenhum formulario de inscrição. Então, eu vou mandar uma carta para o donador de trabalho. Qual é o donador que está trazendo. Então, eu vou mandar a maioria e a maioria do donador de trabalho para me representar. Então, nesse momento, eu vou mandar um arcanist com o Fernando, um protocolo para aceitar. Então, eu vou mandar uma firma para o donador de trabalho e é aceitável. Então, eu vou mandar uma firma para o donador de trabalho para aceitar. Então, no momento em que eu não aceitava de um caminho ou de outro caminho, é uma situação em que sim, é mais aceitável. E ela me atende para o donador de decidir qual o sindicato não é representado. E o donador me sentia bom com o sindicato, com o que é. E também, no momento em que ela reconhecer, nós introduzimos mais também como a FCKG. Nós também temos também. Nós prometemos de ser reconhecidos com o donador de trabalho aqui. e temos agora que nós, depois, desejamos instalar também o Shops New, que é representador de entrada ou não, é donador de trabalho aqui. E semana passada, nós temos uma primeira conversação para nós firmar um protocolo ou é um protocolo para umigar o CEO no paetrado. E aí Obrigado.